Nós estamos aqui no grupo PET de computação, onde está exposto um jogo para a reabilitação de hemiplégicos. Isso é uma parceria entre a fisioterapia e o Centro de Tecnologia. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a professora Ana Lúcia. Professora, explica para a gente o que a fisioterapia está fazendo no estande do Centro de Tecnologia. Pois é, isso é uma novidade e é um paradigma da reabilitação neurológica. Nós aceitamos o convite do professor Marcos Dornelas, que é o coordenador do LACA, do Laboratório de Computação Aplicada, para que nós estabelecêssemos uma interface com a saúde e a realidade virtual. É um desafio e, nesse primeiro momento, nós escolhemos, então, construir um jogo onde nós pudéssemos desenvolver movimentos do membro superior de sujeitos hemiplégicos, que são sujeitos que têm sequela de um acidente vascular cerebral. E aí, conjuntamente, o nosso aluno, ele trabalha a questão do movimento, do desenvolvimento do movimento, e os alunos, então, da computação aplicada, constroem esse jogo baseado nos movimentos que nós criamos para trabalhar tanto a reabilitação quanto avaliar esses sujeitos. Quer dizer, no futuro, o que a gente deseja é que esse sujeito possa realizar o tratamento no âmbito da sua casa, sendo acompanhado pelo profissional fisioterapeuta nas reavaliações em consultório. Eu estou aqui com os responsáveis pelo jogo para a reabilitação de hemiplégicos. O Luiz Eduardo vai contar para a gente como funciona esse jogo. Bom, esse jogo faz parte do projeto da fisioterapia com o curso de ciência da computação, com o objetivo de melhorar a qualidade de trabalho dos fisioterapeutas, sendo a computação como área de suporte com esse fim. O jogo desse jogo dos hemiplégicos que a gente criou, ele envolve a captura de movimentos do braço, sendo o movimento de abdução o que a gente tratou nesse primeiro protótipo. O projeto é recente, então, está no início e a gente está fazendo prototipação, que é o lançamento de várias partes do programa em sequência até ele ficar perfeito. Até ele ficar perfeito. Com isso, a gente espera melhorar a qualidade do trabalho dos fisioterapeutas, porque o nosso programa é capaz de medir os ângulos em tempo real, medir os ângulos de abertura do braço em tempo real. O jogo foi desenvolvido com o pessoal da computação fazendo visitações à ala de fisioterapia para conseguir os pré-requisitos do jogo, que seria a detecção do movimento, algum jogo que possua um grau de ludicidade com os pacientes, para eles precisarem pensar um pouco em qual movimento eles querem fazer, que é importante também na reabilitação motora. O nosso jogo tem um funcionamento que é o seguinte, ele envolve a captura de objetos com as mãos do paciente em cantos da tela e levar esse objeto para outros lugares específicos. Com isso, o paciente realiza o movimento e, ao mesmo tempo, o programa detecta os ângulos e guarda num banco de dados. O sistema final vai ser capaz de prover essas informações para os fisioterapeutas via internet. E, com isso, mediu o progresso do paciente em vários níveis de exercício que ele vai fazendo. Agora o Luiz vai explicar um pouco sobre o funcionamento do sensor que a gente usou, que é o Microsoft Kinect. Bom, a base do nosso jogo seria o sensor do Kinect usado no Xbox 360. Ele funciona através da captura de movimentos por sensor de raios infravermelhos. Ele captura a profundidade da cena e, a partir disso, nós podemos detectar as juntas, as juntas não, as articulações do corpo. Então, isso seria a base de todo o programa. No caso que ele falou sobre a questão de capturar objetos nos cantos da tela, a princípio, para uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade em se movimentar, pode ser, assim, um tanto simples. Um programa não teria muita graça, digamos assim. Mas o passo para você imaginar uma pessoa que não consegue abrir o braço ou mexer uma perna, alguma coisa assim, seria algo realmente difícil para ela realizar. Então, a gente espera que, com esse programa, a gente consiga dar o feedback do paciente, para o paciente não ser simplesmente um movimento repetitivo e chato, mas algo que ele se divirta fazendo também. E o que os visitantes estão achando dessa tecnologia? Olha, como é algo relativamente novo, tem chamada certa atenção do pessoal. Geralmente, vem alguém com essa pergunta e tudo mais. E a gente espera que, além disso, traga cada vez mais pessoas interessadas em realizar o curso de computação. Não só a computação, mas como também a fisioterapia. E o que eles têm perguntado? Geralmente, como a gente desenvolveu o programa, qual a base da tecnologia, o sensor, o que precisa para ingressar no curso, quais são as áreas afins do curso e como o curso de computação se aplica em outras áreas, como a própria área de saúde, a fisioterapia, a engenharia, entre outros. E os visitantes estão podendo interagir com essa tecnologia? Eles estão brincando desse jogo, jogando ele? Sim, geralmente o pessoal chega assim, passa, fica um bom tempo pegando objeto, batendo nas bolinhas e tudo mais, vendo a movimentação do seu esqueleto e tal. O pessoal tem que achar interessante. O movimento está bom, então? É, relativamente bom. Obrigada. Grace Marim para a TV Campus, na cobertura da segunda Profitex. E aí E aí E aí